Os membros do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública podem ser responsabilizados regressivamente quando atuarem com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 181 O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Artigo 184 O membro da Advocacia Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Artigo 187 O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções.